Olá você, oi nós aqui travês. Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Isso mesmo. Você é muito fofa. Obrigada, aqui ó. Essa é a beleza. Gente, hoje, Victor, nosso assunto é um assunto polêmico que traz muita aflição para os pais. Isso mesmo. Então, a gente vai trazer de mãos claras a fonoaudióloga Monique Fernandes para falar sobre comunicação e linguagem. Olá, Monique. Olá, Selma e Victor. É uma alegria que está aqui no canal Mundo Asperge para falar sobre comunicação, linguagem e fala nas pessoas com tele. Pois é, Monique. E depois do diagnóstico, qual que é, assim, a grande preocupação dos pais? A primeira demanda dos pais ao chegarem no consultório fonoaudiológico é saber se sua criança vai falar. O diagnóstico do autismo não limita a criança a não falar. Antes de trabalhar a fala, existem pré-habilidades com intenção comunicativa, atenção compartilhada, interesse pelo outro. E há um estudo para ser descartado outras comorbidades do autismo, como convulsões, dificuldades motoras de fala, como apraxia de fala, déficits cognitivos importantes. É solicitar toda uma bateria de exames auditivos para ver se essa criança tem alguma perda auditiva associada. Assim, então, a terapia é direcionada de acordo com a demanda dessa criança e a gente trabalha habilidades para que essa fala se desenvolva ao longo do processo terapêutico. Nossa, Monique, é muito interessante. É importante a gente ter esse conhecimento. E aí eu penso, o que seria mais importante, então, a fala ou a comunicação? A fala é um meio de comunicação. Então, a criança ou a pessoa com autismo usa da fala, nós usamos da fala para nos comunicarmos. Primeiro se trabalha a intenção comunicativa. É importante que essa criança ou essa pessoa, ela tenha interesse no outro, ela tenha interesse de compartilhar, ela tenha interesse de comunicar. Então, a comunicação, seja ela gestual, seja por figuras, ela vem antes da fala. Ela é mais importante do que a fala sim. Nós temos pacientes que ainda não falam, mas que se comunicam de forma muito eficiente, utilizando a comunicação alternativa. Ecolalia, gente, é aquela repetição. Pode ser, na hora, você conversa, ou o autista está assistindo a um desenho animado e começa a repetir frases daquele desenho. Ou pode ser tardio. Lá na escola ele repete alguma frase de um filme que ele viu. Você teve isso, né, meu filho? Sim, eu te vi. Ele repetia frases dos desenhos dele. Eu achou queimais lençóis por causa disso. Ai, nem me fale. Você lembra? Ele virou para minha sogra, estava perto da minha sogra e olhou para mim e falou sim. Você nos enganou por todos esses anos. Uau! Minha sogra ficou preocupada, chamou o filho. Tem que olhar o que a Selma está aprontando. O Roberto, que confia muito em mim, me perguntou, né? Selma, o que está acontecendo? Porque minha mãe já está preocupada. E aí? Na verdade, tudo era uma frase de a pequena série 2. Mas, na linguagem, a ecolalia ajuda ou atrapalha? A ecolalia, ela faz parte do processo normal de aquisição de fala e de linguagem. A criança, quando ela começa a falar, ela pode e apresenta a ecolalia. Essa ecolalia, ela deve desaparecer de acordo com o que essa criança vai aumentando o repertório de fala, vai ter uma linguagem, um pensamento mais organizado. Então, a ecolalia, ela não atrapalha a fala. Ela é parte inicial do processo das habilidades de linguagem e de fala. Então, Monique, e aí a gente pensa, quando que seria a hora de introduzir a comunicação alternativa? Ela pode ser prejudicial? Isso é uma dúvida bem frequente. Não. Não vai atrapalhar a fala. A criança que utiliza da comunicação alternativa, ela não vai deixar de falar por utilizar esse método de comunicação. Pelo contrário, muitas crianças desenvolvem a fala depois do início da comunicação alternativa. Pois essa possibilita e trabalha habilidades importantes para o desenvolvimento da fala. Pois é, Monique, a ausência da fala está sempre ligada a algum atraso cognitivo? Não. Nem sempre a ausência da fala vai estar ligada a déficits cognitivos. A ausência da fala pode ser por falta de intenção de comunicação, ela pode acontecer por perdas auditivas, ela também pode acontecer por convulsões e por distúrbios motores de fala, como a apraxia de fala. Então, pelo que eu estou observando, Monique, existem alguns fatores que podem impedir a fala, dificultar a fala. E sobre isso, o que é a apraxia da fala? A apraxia de fala é um distúrbio motor caracterizado pela dificuldade da criança em planejar e organizar os sons da fala. Mas, a apraxia, quem pode dar esse diagnóstico? O diagnóstico é realizado por um fonoaudiólogo. Esse profissional deve ser capacitado e ter experiência em apraxia de fala. O diagnóstico é fechado a partir dos três anos de idade. E a terapia é direcionada de acordo com a demanda dessa criança. Muito obrigado, Monique. Foi realmente muito importante e muito útil para a gente ter essas informações. Muito obrigada. Valeu demais! Eu quem agradeço. Foi uma alegria estar aqui no canal Mundo Asped com vocês. E até a próxima! É isso aí, minha gente! A gente volta, sim, porque agora pode estar aqui no estúdio, pode não estar com a gente. Não tem miséria, né, filho? Isso mesmo! Compartilhe, conte a sua história, comente, dê o seu like, que tamo que tamo! Isso mesmo! Até! Até! Tchau! Tchau! Tchau!